Programa História da Música, com Ulisses Gaspar. Apoio Cultural, Enel. A Enel compartilha a cultura. SESI, pelo futuro da indústria. Esse projeto é apoiado pela Secretaria Estadual da Cultura. Lei nº 13.811, de 16 de agosto de 2006. Governo do Estado do Ceará. Na semana passada, você acompanhou aqui, eu bati um papo maravilhoso com essa dupla espetacular do samba, Didu Nogueira e Jorge Simas. E eu prometi que nós voltaríamos e aqui estamos com mais samba. Vamos lá, Didu. Oh, que beleza. Outra vez, vem me buscar. Pra saber como é que estou, estou bem. E tudo está normal, a pensar no mal que você me causou. Balandro não morre de mal, de amor. Balandro não morre de mal, de amar. Nem tem como esconder a dor. Arranca o punhal que o amor cravar. Escreve com sangue um samba de amor. Balandro não morre de mal, de amor. Balandro não morre de mal, de amor. Balandro não morre de mal, de amor. Bom demais. Começaram esse segundo programa com Giza Nogueira. Mauro Duarte e João Nogueira. Sua mãe, seu tio. E o Mauro também não deixou de ser tio, né? Não deixou de ser tio. Mauro, pois é. Grande, grande compositor. Me fala dessa música que está no seu primeiro disco, Identidade, de 2018. Isso, exatamente. Isso, exatamente. Essa música tem uma curiosidade. A minha mãe conta que ela, João e Mauro estavam saindo num bloco lá em Copacabana, no Rio. E aí acabou o desfile e tal. Eles entraram numa confeitaria. Minha mãe, naturalmente, para comprar pão doce e esse tipo de coisa. Já João e Mauro... Era um outro tipo de pão doce. Era um amargo. E aí estava a minha mãe com o Mauro. E o Mauro tinha uma característica, o Simas sabe bem disso. O Mauro não tocava instrumento nenhum. Então ele saía batucando em qualquer lugar que estivesse e ia lá cantando a melodia e tal. O João, com ciúme, dos dois, viu do outro lado do balcão. O que vocês estão fazendo aí? Aí o Mauro olhou para ele. Posso entrar aí? Deixa eu fazer a segunda. Deixa eu fazer a segunda. Com ciúme. Então essa música foi feita dessa forma, assim, num dia de carnaval no Rio. E eu gravei no meu primeiro disco, Identidade, que é uma produção minha, do Simas, do Afonso Machado, do Tiago Machado, que tem uma característica muito legal, Ulisses. Eu procurei não gravar mais de uma música de nenhum autor. Pois é. Você gravou Leci Brandão, você gravou Paulo César Pinheiro, você gravou Fátima Guedes. Como é que foi? Me fala desse disco, como é que foi juntar tanta gente boa no disco? Pois é. É como o Simas falou no programa passado, né? Essa coisa da perturbação que ficava. Pô, tem que gravar, você tem que gravar, você tem que gravar. Em 86, surgiu uma chance de eu gravar. E aí eu saí pedindo música a vários compositores. E uma delas era um samba da Fátima Guedes. Eu guardei esse samba comigo. Anos depois a Fatinha ligou. Dizendo, você lembra daquele samba que eu fiz? Lembra, aí gravei pra ela. Aí pedi a ela. Então, é um leque muito abrangente, fundamentalmente, de samba. Mas você pega compositores como a Fátima Guedes, que não é sambista. O Nelson Ângelo, né? Que é do Clube da Esquina. Tá longe de ser um sambista. Gravei um samba dele também. E procurei gravar os meus, digamos, orientadores musicais, como o Ney Lopes, o Wilson Moreira. E tantos outros. E também os mais novos. A gente tem uma faixa do próprio Tiago Machado com a Pátia Duarte. Tem... Vanderlei Monteiro. Vanderlei Monteiro, que é um craque. Celso. Celso Lima. Enfim, é um disco com 16 faixas. E é como se aquela coisa estivesse meio guardada em mim há muito tempo. E aí os produtores... Pô, de 16 faixas. Falei, bicho, deixa eu botar pra fora tudo isso. Vocês me perturbaram tanto tempo. Por eu cantar, não deixa eu botar. E aí uma das músicas é essa, que é uma homenagem. A Titi e o mamãe e o tio Mauro também, né? O tio Mauro. Me fala uma coisa. Se você fosse escolher uma música desse CD, seria essa a melhor ou você tem outra que você gosta muito? Não, tem... Na verdade, eu gosto delas todas. Mas eu acho que a parceria minha com Simas... Que eu não sou um compositor. Digamos que eu seja um compositor bissexto. E a história do Santíssima Trindade, que a gente já cantou, foi a seguinte. Pintou uma melodiazinha na cabeça. E eu fui botando uma letra qualquer pra não perder. Gravei assim no celular. E aí, por conta desse trânsito que nós temos, e a gente se fala várias vezes por dia, e uma coisa é você fazer música pra bloco. Aí eu faço lá, tá ótimo. Outra coisa é você ser parceiro do Jorge Silva, né, meu querido? Claro, vai fazer o quê, né, bicho? Aí eu segurei e falei, pô, ligo ou não ligo? Ligo ou não ligo? Fiquei duas vezes com esse negócio. Quer saber de uma coisa? O Simas é um sujeito muito direto. Sim é sim, não é não. Mas aí eu nem liguei. Falei assim, olha só, tem um negócio aqui, o que eu fiz aí, vê o que tu acha. Pra isso, se eu ligasse e fosse cantar pra ele, eu falei, isso não vai dar certo. Aí eu mandei. E 15 minutos depois ele ligou. Pô, legal, cara. Posso ser esse teu parceiro? Falei, olha só que honra. Então acho que a próxima música que eu vou compor vai ser em 2029, 2030, por aí. Essa que você tá falando tá no Identidade. Tá, é a música que puxa o disco, que nós cantamos lá. Nós cantamos no programa passado. O Santíssima Trindade. Ah, o Santíssima Trindade, sim, isso é. Tá bom. Então mostra outra coisa aí do... De chapéu e paletó, com seus chinelos charlote, o homem de um braço só, mandava em Madureira. Caiu do céu um anjo malandro maior, mordou versos de ouro em pó, no branco e azul da puíra. Foi na portela que se deu a aparição. A cidade era a mais bela, tinha alma e coração. E esse João, que também era da gente, trouxe o homem pelo braço, botou aço na corrente. Veja você, que se o sangue hoje tem clube, não tem mais quem o derrube, nem na terra, nem no céu. Até porque Deus também que é bom de ginga, pra dormir, ouvir pixinga, pra acordar, ouvir noel. Até porque Deus também que é bom de ginga, pra dormir, ouvir pixinga, pra acordar, ouvir noel. De chapéu e paletó, com seu chinelo charlote, o homem de um braço só, mandava em Madureira. Caiu do céu um anjo malandro maior, mordou versos de ouro em pó, no branco e azul da puíra. A cidade era a mais bela, tinha alma e coração. E esse João, que também era da gente, trouxe o homem pelo braço, botou aço na corrente. Veja você, que se o sangue tem clube, não tem mais quem o derrube, nem na terra, nem no céu. Até porque Deus também que é bom de ginga, pra dormir, ouvir pixinga, pra acordar, ouvir noel. Até porque Deus também que é bom de ginga, pra dormir, ouvir pixinga, pra acordar, ouvir noel. De chapéu e paletó. Você tem uma parceria bacana com o João Nogueira, um sucesso que o João fez de uma música sua. Me fala desse grande sucesso. Bom, na verdade eu tenho... Eu não me lembro se foram duas ou tal... Se foram três músicas que o João gravou minhas. Mas tem uma, que não é parceria com o João, que chama-se Luz Maior, que tá no LP Além do Espelho. Que é uma música muito bonita também. E que é uma música que pra mim é muito significativa pela mensagem que ela traz. Que fala de positividade, de se reerguer quando acontece alguma coisa ruim. De você não se entregar à derrota, às frustrações e tudo mais. Então, Luz Maior. E depois, mais adiante, teve uma música chamada Chique Radical Minha, que o João gravou também. E teve uma que nós gravamos no CD, Nascidos no Suburgo, com uma parceria minha com ele, que é o Despertado Mago, que é uma história interessante. Mas o Luz Maior, acredito que é mais a cara do João, embora não seja parceria com ele. Quer ouvir? Claro. Então vamos lá. Eu vou fazer a primeira aqui, sozinho. Quando eu repetir, vocês vejam. O Didu também vai ajudar a gente. Essa dor que sangra a gente estanca O próprio mal também se cansa O punhal que fere a gente arranca Basta não perder a esperança Manter acesa a fé E não olhar pra trás que a vaga da maré Vai trazer a paz Manter acesa a fé E não olhar pra trás Que a vaga da maré Vai trazer a paz Essa dor que sangra a gente estanca O próprio mal também se cansa O punhal que fere a gente arranca Vai! Basta não perder a esperança Manter acesa a fé E não olhar pra trás que a vaga da maré Vai trazer a paz Manter acesa a fé E não olhar pra trás que a vaga da maré Vai trazer a paz É resistir Enquanto o vento mais empurra contra o cais É renascer se o velho sonho se desfaz Se o tom vai acontecer Saber se levantar Deixa correr que novas águas vão rolar Quem dá a mão Quem faz o bem Quem tem amor pelo que faz Sabe pedir quando não tem E dividir se tem demais Pra ter a luz maior A força de um clarão Sempre brilhando no seu coração Pra ter a luz maior A força de um clarão Sempre brilhando no seu coração Essa dor que sangra A gente estanca O próprio mal também se cansa O punhal que fere a gente arranca Basta não perder a esperança Manter acesa a fé E não olhar pra trás Que a vaga da maré Vai trazer a paz Manter acesa a fé E não olhar pra trás Que a vaga da maré Vai trazer a paz É resistir Enquanto o vento mais empurra contra o cais Renascer Se o velho sonho se desfaz Se o tom vai acontecer Saber se levantar Deixa correr Que novas águas vão rolar Quem dá a mão Quem faz o bem Quem tem amor pelo que faz Sabe pedir quando não tem E dividir se tem demais Pra ter a luz maior A força de um clarão Sempre brilhando no seu coração Pra ter a luz maior A força de um clarão Sempre brilhando no seu coração Como é Que sai o clube sem seu bão Quem é que vai puxar o sangue Riscando no chão Riscando no chão Sua fema de fé E quem é Vem A meio pau nossa bandeira Solução méia Armadureira E aquela mesa do alcazar E aquela mesa do alcazar Foi banviar no infinito Hoje o céu é mais bonito Existe uma estrela Existe uma estrela gingando por lá Quem é Quem Tocou na alma brasileira Como quem toca a companheira Pele com pele até sangrar Pois samba jorrando por todos os poros De pantos de luz os bororos Pra denunciar o sonhar Quem é Ah, quem é Esse malandro de primeira Com sobrenome de madeira E labareda no olhar João O bloco saiqueiro não queira E a gente toma a saideira Depois que a saudade desfilar Só vem quem tem força e canta E solta esse nó na garganta Lembrando os que a tua lembrança traz Cantando essa dor se estanca Assim uma luz se agiganta E ajuda a gente a viver em paz Laranhar Comé Sai o clube sem seu bama Quem é que vai puxar o sal Riscando no chão Suave, pervado e fé Vem Alê com a nossa bandeira Solução, meia e armadureira E aquela mesa do alcazar Cheio Foi bobeado o infinito E hoje o céu é mais bonito Existe uma estrela girando por lá Quem é? Quem tocou na alma brasileira Como quem toca companheira Bebe com pele até sangrar Pois samba jogando por todos os poros De bantos de luz dos mororos Pra lhe anunciar o sonhar Quem é? Ah, quem é? Esse malandro de primeira Com sobrenome de madeira E labareta no olhar Vai de novo O bloco sai, queiro ou não queira E a gente toma a saideira Depois que a saudade destilar Só vem quem tem força e vanda E só vencem na lagartanha E pra buscar tua lembrança atrás Cantando essa doce estanta Assim uma louça gigante E ajuda a gente a viver em paz Só vem quem tem força e canta E só tem sinal da garganta E pra buscar tua lembrança atrás Cantando essa doce estanta Que assim uma louça gigante E ajuda a gente a viver em paz Ah, moleque! Olha a velha guarda aí! Ó, demais! Parceria sua com Paulo César Feital É... Em homenagem ao grande João Nogueira Me conta aí que ele pediu pra vocês Compor essa música Me conta aí Ele já tava muito doente Vínhamos de São Paulo Tínhamos feito um show em Santos E no avião ele falou Olha, eu sinto que... Zé Maria vai me chamar Ele chamava a morte de Zé Maria Zé Maria vai me chamar Pra andar de cima Ainda tinha isso Se acontecer isso Eu gostaria que você Pegasse um parceiro Que seja ligado a mim Um amigo da gente E fizesse algo Antes que apareça alguém no Fantástico Querendo me homenagear Sem ter nada a ver comigo Ele tinha uma bronca disso, né? Aí eu evidentemente Não levei muito a sério aquilo Mas nós estávamos gravando Um CD chamado Carta ao Rei Eu e Feital Com músicas da gente E o João faleceu Justamente nesse período Ele inclusive iria gravar Uma faixa nesse disco Nesse CD Aí um dia aparece o Feital Com a... Com o início, né? Como é que sai o clube Sem seu... Seu bamba Quem é que vai puxar o samba Riscando no chão Sua pembada De fé quem é? Ele trouxe isso Falou, olha o que eu tô fazendo aqui Vamos terminar? Eu falei, vamos E coincidentemente O João tinha me dado Uma caneta Nesse show Ele ganhou uma caneta No hotel Uma caneta muito bonita E ele viu que eu tinha gostado Da caneta Ele falou, vamos te dar a caneta Com essa caneta Tem que escrever Alguma coisa muito importante E eu fiz o resto da letra E eu fiz o resto da letra Com aquela caneta Me dei conta depois Pra nós é muito importante Porque foi uma homenagem Que o João Mais do que merece Não só da gente Mas de todo mundo E no ano seguinte Foi no ano 2000 No ano seguinte O bloco do clube do samba Desfilou Com esse samba Na avenida E aconteceu uma coisa Muito bonita Porque na hora Que o bloco Estava desfilando Na Rio Branco Apareceu uma única estrela No céu Brilhando E as pessoas apontavam Existe uma estrela Gingando por lá Como se fosse a presença dele ali Assinando embaixo O que estava acontecendo Foi isso As homenagens Não pararam por aí Porque agora Recentemente Vocês gravaram Nascido no Subordo De Du Nogueira Jorge Simas Recomendo ao público Da história da música Esse CD Está maravilhoso E é uma homenagem De vocês A 80 anos Do João Do João Que nasceu em 42 41 Já tem 81 Hoje O Malandro já está com 81 Fale desse disco De vocês Fala aí Isso aí foi o seguinte Ulisses A gente começou Há uns 6 7 anos atrás Com essa onda Do tributo ao João Nogueira E aí ficamos com isso Na cabeça Falei Vamos ver se a gente faz Um disco Para homenagear Ah legal A gente produziu O CD do Clube do Samba Dos 40 anos Do Clube do Samba E eu tinha falado Com o Simas E falou Cara vamos fazer O Clube do Samba Primeiro Que é uma data Fechada 40 anos Depois a gente Pensa nesse Do João Bom Aí começamos A pensar Num disco E tal Vamos fazer Foi um disco De financiamento Coletivo E aí A gente ficou pensando O que vai fazer Falei Não vamos gravar Os clássicos Não caberia Espelho Lá na madeira Ser de luz Poder da criação São músicas já eternizadas Tanto na voz de João Como de outros cantores Então vamos fazer O chamado Lado B E aí eu comecei A cavucar Procurar músicas inéditas E eu acabei achando Eu entrei no site Do E-Card Aí peguei assim Violão sem cordas João Nogueira E Carlinho Liguei pro Carlinho E falou Não é inédita De 86 Falei grava pra mim Descarrego João Nogueira E Claudio Aí Claudio E falou Não o Emílio gravou Mas eu falei Pode me mandar Ninguém conhece E aí eu fui caçando E tem algumas histórias Muito Muito legais Até essa música Que aí é um negócio Fantástico Meu filho Felipe Que hoje tem 23 anos Nasceu prematuro E aí o João me ligava Todo dia Dizendo Moleque Não sei o que E tal Também E a gente foi fazer Um show Na plataforma Eu morava No Jardim Botânico O Silvas na Lagoa Aí o João falou Pô, o cara Vê como é que o moleque Passou lá em casa Botei lá uma cerveja Uns acepibes lá E tal E eu tava produzindo Um show Que era O dono das calçadas Em homenagem aos 90 anos Do Nelson Cavaquim Produzindo e dirigindo Com o Galo Preto Com a Soraya Raveli E com o Nelson Sargento E o Donário Perguntei João, você conheceu O Nelson Cavaquim? Ele falou Cara Eu não só conheci Como sou parceiro dele Eu falei Eu falei O quê? Ele falou Tem um samba meu Dele Do Paulinho Valdez Paulo César Valdez Filho dele Isete Cardoso Eu falei Posso botar no disco? Pode Beleza Na semana seguinte Nós fomos fazer um show Eu quando falo nós É porque eu era o produtor Do João E o Simas já era o diretor musical Fomos fazer um sonalite Eu levei um gravadorzinho Falei Pô Simas, grava aí Pô O João gravou Você acredita que arrebentou a fita E na semana que o João morreu E aí Pra variar Tem uma historinha Engraçada O Tibério Gaspar Eu encontrei com o Tibério Na rua O Tibério falou assim Pô, Didi Eu fiz um samba pro João Falei Cara, o João vai gravar um disco agora Só que o João já estava bastante debilitado A gente sabia que talvez A tecnologia pudesse dar um jeito Em alguma coisa Porque no geral Se fosse gravar a Vera ali Não dava Teve um caso no Rio De um coronel Não sei se do Exército Ou da PM Chamado Nogueira Que foi acusado de pedofilia E dez dias depois Foi comprovado que não havia nada disso Mas o Tibério tinha feito samba Falei Deixa no Bip Bip Que eu passo lá Pega Aí liguei pro João Falei João, e aí? Pô, meu irmão Não vai dar pra mim não Quando ele falou isso Eu falei Vai ficar difícil Porque ele não se dava por vencido Em nenhum momento da vida dele Se isso é uma Uma característica Sim Se isso é uma forma De viver Com muita coragem Sim Eu só não sei se Isso da forma Que ele levava isso A sério Era certo Mas Enfim Eu falei O negócio é o seguinte Tu vai gravar Isso eu tô precisando Te levar um samba Do Padeirinho Que era um samba inédito Eu preciso que você grave O teu samba Com o Nelson Cavaquinho E o Paulinho Valdez Porque arrebentou a fita E tem um samba Aqui do Tibério Gaspar Pra quê? Tem um samba Do Tibério Gaspar Didu? É Falei É um partido Partido alto O Tibério Gaspar Da Brazuca Ele, Antônio Adolfo Ele agora faz partido alto Tu é esquisito Didu Tu me arruma uns negócios Daqui a pouco Tu vai querer botar uma guitarra Na minha mão no show Pô Para com esse negócio Tu deu um negócio de maluco Falei Botei lá Era uma fita cacete Eu vi um samba bom Com uma cacete Ele disse O que que é? Vai dizer que o samba é bom Falei É bom ou não Mas muito bom E tu vai gostar Ah, Michel Olha, vou desistir de você Pô, tu é meu sobrinho Não entenda essas coisas Tu tem uns pensamentos esquisitos Falei Olha só Vou eu almoçar contigo amanhã Vou te levar Vou cantar pra você O samba do Padeirinho Te levo O samba do Tibério E você me grava O teu samba Com o Nelson E com o Paulinho Valdez E assim foi feito E aí Na sexta-feira Ele morreu no domingo Não é sexta-feira Ele me liga É Túlio Feliciano Teve aqui Já decidiram aí O repertório Entrou o samba do Padeirinho Do Tibério Gasparro também Falei Ah, tem buzia Tá vendo aí É, não Achei estranho Mas tá bom, né Mas infelizmente Dois dias depois Ele morreu Mas não deixou também De fazer As vésperas da morte Uma gracinha E aí a gente gravou Esse samba Que é Emblemático Ninguém sabia Dessa história João Morto Paulinho Morto Nelson Morto Quem é que ia saber Desse negócio Mas eu consegui Regatar E gravamos Infelizmente Nosso programa acabou O papo Tava agradável demais Eu queria agradecer A presença de vocês Eu queria agradecer Aqui O auxílio luxuoso Desses músicos maravilhosos Lauro Viana Gil do Soares Inacélio Ferreira Obrigado a vocês E eu não podia Deixar de pedir Pra ouvir aqui Além do Espelho Que é uma segunda versão Ou uma resposta De Espelho Do João Logueira Que eu adoro Essa música Muito obrigado A você Obrigado a você Obrigado a você Querido Parabéns Por todos os sucessos Obrigado Um grande abraço Muito obrigado A vocês Pela honrosa audiência Tenham todos Uma excelente noite Se você gostou Desse programa E de outros Acesse aqui O nosso canal Do Youtube Abraço Quando eu olho O meu olho Além do espelho Tem alguém Que me olha E não sou eu Vive dentro Do meu olho vermelho É o olhar Do meu pai Que já morreu O meu olho Parece um aparelho De quem sempre Me olhou e protegeu Assim como O meu olho Tudo aconselho Quando eu olho O olhar De um filho meu A vida É mesmo Uma missão A morte É uma ilusão Só sabe Quem viveu Pois quando O espelho É bom Ninguém jamais morreu Sempre que um filho meu O espelho A vida É mesmo Uma missão A morte É uma ilusão Só sabe Quem viveu Pois quando O espelho É bom Ninguém jamais morreu Toda imagem no espelho Toda imagem no espelho Repetida Tem mil faces Que o tempo Olha e prendeu Todos tem qualquer coisa Repetida Um pedaço Só sabe Só sabe Quem viveu Pois quando O espelho É bom Ninguém jamais morreu Meu medo maior O espelho se quebrar Meu medo maior O espelho se quebrar Meu medo maior O espelho se quebrar Meu medo maior Ótimo Obrigado Obrigado Valeu 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 Programa História da Música Com Ulisses Gaspar Apoio Cultural Enel A Enel Compartilha a Cultura SESI Pelo Futuro da Indústria Esse projeto é apoiado pela Secretaria Estadual da Cultura Lei nº 13.811 De 16 de agosto de 2006 Governo do Estado do Ceará